Oração da manhã e para todo dia 24 de dezembro de 2023, domingo, oração de Natal. Desejamos um feliz Natal para você e seus entes queridos, amém. Bom dia, amigas e amigos. Como vocês estão? Iniciamos juntos a nossa manhã de sábado, véspera de Natal, entrando em comunhão com Deus através de uma oração bonita e sincera, feita com nossos corações cheios de alegria e esperança. Oramos para que o seu Natal seja iluminado em proteção, graças e alegria para você, sua família e seus amigos. Que o amor do menino Jesus esteja sempre presente onde quer que você se encontre, que seu ambiente seja de paz e felicidade, onde todos possam comemorar com alegria o nascimento do Senhor. Vamos meditar por um minuto na grandeza da vinda de Jesus entre nós, dar a Ele o presente de nossa gratidão e entregar os pedidos de tudo o que necessitamos. A seguir iremos orar por proteção e prosperidade. Amém. Escreva seu nome, de seus entes queridos, e seus pedidos nos comentários. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos Teus cuidados e sentir a Tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as Tuas ricas bênçãos neste dia, sobre as nossas vidas e também de todos os nossos familiares e amigos. Derrama, Senhor, muita paz e muito amor nos nossos corações e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoai a todos que podem descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima tarde de descanso e uma noite tranquila, com sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia. Nos dê a chance de recomeçar com muita força, fé, otimismo e alegria de viver. Agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Obrigado, Pai, que nos amou tanto que nos deu o Seu Filho, Senhor, nós Te agradecemos. Senhor Jesus, vieste dizer-nos que Deus nos ama e que devemos amar uns aos outros, Senhor, nós Te agradecemos. Senhor Jesus, vieste dizer-nos que o que fazemos aos outros fazemos a Ti mesmo. Senhor, nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor, por este Natal de paz, Natal de amor, que nos deste dando-nos o Teu Filho. Pedimos-te que nos abençoe, que abençoe este dia, que abençoe as famílias, nossos amigos, cada ser humano e todo o planeta Terra. Que a paz reine em nossos corações. Tudo isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que você e sua família sejam protegidos durante todo o dia e noite. Amém. Obrigado por orar conosco. Mantra de domingo. Eu me permito descansar e me revigorar neste dia. Amém. Mantra de dezembro. Vivo em paz, alegria e prosperidade. Encontro serenidade e gratidão em cada momento. Estou em renovação e esperança, para celebrar o ano que passou, e receber o novo ano com o coração puro e aberto. Assim seja. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 O que é isso?